Chegou a hora de ganhar muito dinheiro de volta, já começou a Cashback Friday da AMI. A Black Friday com cashback de verdade. Cashback é dinheiro de volta e com AMI é muito fácil ganhar cashback. Você baixa o aplicativo, cadastra aí o seu cartão de crédito e paga suas compras da Black Friday usando o app. É simples, rápido, seguro e com muito cashback. Na Cashback Friday da AMI está rolando até 70% do cashback. É isso mesmo, até 70% do dinheiro de volta aqui para o app e você pode comprar mais de novo. Olha só, nesse ícone aqui, você está vendo? Aqui do lado, você acompanha os melhores cashbacks, tem TV, celular e até restaurante dando muito dinheiro de volta. É muita coisa, é muito cashback. Tem alguma dúvida? Acesse arroba useamidigital que eles estão disponíveis para explicar tudo. Baixe o super app e aproveite a Cashback Friday da AMI. É Black Friday com cashback de verdade, viu?